Como parar de tremer? Relaxando para parar de tremer. Respire profundamente. O excesso de adrenalina pode fazer o corpo tremer. E os tremores provavelmente serão mais perceptíveis nas mãos e nos pés. Caso você ache que está tremendo devido a nervosismo ou medo. A melhor coisa a fazer é respirar profundamente. A respiração profunda estimula o sistema nervoso parasimpático. Que está associado ao sono e ao relaxamento. Por meio de respiração profunda. Você pode colocar-se em um estado mais relaxado. Inale de maneira longa e profunda pelo nariz e segure o ar por alguns segundos. Em seguida. Exale pela boca. Respire profundamente algumas vezes para se acalmar. Caso seja possível. Recline-se ou deite-se por alguns minutos para que a respiração seja mais eficaz. Pratique yoga ou meditação. O estresse e a ansiedade podem ser a causa dos tremores. Ou é possível que estejam piorando a situação. Técnicas de relaxamento. Como yoga e meditação. Podem reduzir o estresse e a ansiedade e ajudá-lo a parar de tremer. Experimente fazer aulas de yoga para iniciantes ou aulas de meditação. E note como isso ajuda com relação à diminuição dos tremores. Faça massagens. A massagem tem se mostrado eficaz em reduzir o tremor essencial. Uma condição médica que provoca tremedeira contínua nas pernas, braços e cabeça. Durante o estudo realizado. A intensidade dos tremores do paciente diminuiu consideravelmente logo após a aplicação de massagem. Independente dos tremores serem causados por estresse ou pela condição descrita acima. É possível que você consiga alívio com essa técnica. Portanto, experimente-a e verifique se os tremores diminuem ou cessam. Tenha horas suficientes de sono. Não dormir o suficiente pode causar tremedeira nas mãos e nas pernas ou piorar o tremor essencial. As horas recomendadas de sono variam de acordo com a idade. Sendo que adolescentes precisam dormir de 8 a 10 horas diariamente. E adultos. De 7 a 9 horas por dia. Portanto, tente dormir pelo tempo recomendado todos os dias. Ajustando o estilo de vida. Analise a quantidade de alimentos ingeridos. Baixo nível de açúcar no sangue pode causar tremores nas mãos e nas pernas. Especialmente se você é diabético. Caso perceba que está tremendo e acha que o tremor se deve ao baixo nível de açúcar. Coma ou beba algo açucarado o mais rápido possível. Essa condição precisa ser tratada rapidamente para evitar o surgimento de maiores complicações. Como confusão. Desmaios ou convulsões. Coma uma bala. Beba algo açucarado ou mastigue um tablete de glicose para aumentar o nível de açúcar no sangue. Você também pode comer um sanduíche ou algumas bolachas caso a sua próxima refeição vá demorar mais. De 30 minutos. Analise a quantidade de cafeína consumida. A cafeína. Presente em bebidas como café. Refrigerantes de cola. Bebidas energéticas e chá. Pode causar tremores. A quantidade diária de cafeína recomendada para adultos é de até 400 miligramas. Ao passo que adolescentes não devem ingerir mais do que 100 miligramas por dia. Crianças. Por sua vez. Não devem consumir cafeína em hipótese alguma. Contudo. Os efeitos da substância variam de pessoa para pessoa. E é possível que você sinta tremores mesmo com a ingestão de apenas uma pequena quantidade de cafeína. Caso os tremores sejam causados pela cafeína. Limite a ingestão da substância. Se você for sensível a ela. Elimine-a completamente da dieta. Algumas maneiras de limitar a ingestão de cafeína incluem. Beber café descafeinado ou meio descafeinado pela manhã. Consumir refrigerantes de cola sem cafeína. Não consumir qualquer bebida com cafeína após o meio-dia. Substituir café por chá. Analise se a nicotina é a causa dos tremores. Caso você seja fumante. Os tremores nas mãos podem ser resultado da nicotina. Pois ela é um estimulante. Além disso. A interrupção do consumo de nicotina também pode causar tremores. E é possível que você sinta os efeitos da substância mesmo que tenha parado de fumar recentemente. A boa notícia é que os sintomas de abstinência normalmente atingem o ponto máximo por volta de dois dias depois que o indivíduo parou de fumar. E se tornam menos perceptíveis com o passar do tempo. Analise a quantidade de álcool consumida regularmente. Algumas pessoas acham que um drink pode ajudar a aliviar os tremores. Mas quando os efeitos do álcool terminam. Eles retornam. O consumo excessivo e frequente de álcool pode piorar a condição. Caso você apresente tendência a tremer. Limite ou evite o consumo de álcool. Analise outras mudanças recentes em seu estilo de vida. Você parou recentemente de beber ou usar drogas. Caso a resposta seja positiva. Os tremores podem ser sintomas de abstinência. Caso você tenha sido dependente de drogas ou álcool por muito tempo. Procure por tratamento durante o processo de desintoxicação. Nesse período algumas pessoas apresentam febre. Convulsões e alucinações. E estas complicações graves podem até mesmo ser fatais. Procure por ajuda médica imediata se você estiver com tremores enquanto passa pelo processo de desintoxicação. Converse com o médico sobre os efeitos colaterais da medicação. Muitos medicamentos apresentam efeitos colaterais desfavoráveis. Como tremores das mãos, braços e, ou cabeça. Condição conhecida como tremor induzido por medicamentos. Medicamentos para câncer. Antidepressivos e até mesmo antibióticos podem causar esse efeito colateral. Caso você esteja com tremores que possam estar sendo causados por medicamentos. Converse com o médico a respeito das opções existentes. É possível que o médico prescreva outra medicação. Ajuste a dose do medicamento atual ou acrescente medicação complementar para ajudar a controlar os tremores. Antes de deixar de tomar a medicação. Converse com o médico. Peça ao médico que realize testes que possam identificar a causa dos tremores. Existem várias condições médicas graves que podem ocasionar tremedeira. Incluindo mal de Parkinson. Esclerose múltipla. Dano cerebral e hipertireoidismo. Caso existam outros sintomas ou seja impossível atribuir o tremor a outra condição. Converse com o médico o mais rápido possível. Ele pode realizar testes a fim de determinar o que está causando os tremores e aconselha-lo a respeito da melhor ação a ser tomada.